A gente vai falar agora sobre cenário político nacional e internacional diante da propagação do coronavírus no Brasil e no mundo. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Olá, professor, tudo bom? Olá, Thalita. Estamos todos isolados, vocês aí estão no estúdio. Então... O Paulista deve estar vazia. Está vazia, eu estou fazendo home office de manhã, venho para cá tarde, mas logo, logo a gente vai mudar todo esse cenário. Então, se isolar é necessário nesse momento, de fato. É, tem como. Professor, eu queria falar com você o seguinte. Da última vez que a gente conversou, no estúdio, foi sobre impeachment de Bolsonaro. E naquele momento, eu lembro que você não defendia esse impeachment por ser uma ferramenta, de fato, que tem que ser usada de modo excepcional. O que você pensa sobre impeachment de Bolsonaro nesse momento? Olha, eu acho o seguinte. Eu acho que o Bolsonaro vai ter que sair. O Bolsonaro é prejudicial ao país. O Bolsonaro representa o atraso, o autoritarismo, o... Todo tipo de... Ele não comanda o país no momento de uma crise dessa magnitude. Mas a pauta agora é salvar vidas. A pauta agora é evitar que a pandemia se espalhe, que o contágio se progrida em escala geométrica. O Congresso não está funcionando. Vamos pensar em termos práticos. Se eu colocar o impeachment agora, primeiro eu tenho que articular uma frente de deputados de vários partidos. Isso não me parece existir. Não existe ainda na sociedade, embora a gente tenha havido os panelaços e uma pesquisa do Instituto Atlas, que eu não sei a metodologia, que dão conta de que cresceu a vontade dos brasileiros de que o Bolsonaro saia do governo. Mas a gente tem que ter ideia do seguinte, o impeachment não é algo que você consegue de uma hora para outra. Ele entra no ritmo até burocrático do Congresso, tem que ser aprovado pelas comissões, ele tem que ser aprovado no plenário. Se a gente se lembrar, a presidenta Dilma foi afastada. O impeachment começou em 16 de abril de 2016 e só se completou em setembro. O impeachment hoje é para quem acha que nós temos tempo. Nós precisamos, antes disso, ter medidas efetivas do Estado para combater a pandemia. Nós precisamos ter dinheiro no SUS a rodo, sem limite, preciso romper o teto de gastos, é preciso ter ações para proteger as populações, vamos ter que isolar partes do território. Então, isso, a gente colocar o impeachment agora é criar uma confusão de pautas, embora eu continue achando, tem que ter fora Bolsonaro sim, mas na política, o tempo ou o timing e o ritmo das prioridades é tudo. Eu posso fazer uma campanha do impeachment e deixar a campanha se alastrar. Como é que eu vou fazer a campanha do impeachment sem caminhão de sol na rua, vou fazer pela internet aqui, sabendo que o Congresso também está funcionando com home office? Essa é uma questão que tem que ser colocada por quem acha que o impeachment é prioritário agora. Bolsonaro usa essa crise do coronavírus até para atacar governadores que são adversários políticos. Então, hoje, a gente viu ele atacando o Wilson Witzel, que anunciou que no estado do Rio de Janeiro ele vai fechar aeroportos. Então, há uso político, de fato, dessa crise do coronavírus? Todo combate que está se fazendo no mundo inteiro ao coronavírus, claro que é uma tragédia sanitária, uma tragédia da doença, uma tragédia da saúde, que a medicina tem um papel importante. Mas se nós olharmos para a ação das lideranças políticas pelo mundo, ela é fundamentalmente uma crise que vai se resolver na esfera da política, com decisões que você vai ter sobre fechar ou não aeroportos, investir ou não em tal ou qual área, transformar espaços públicos em hospitais, ter leitos de emergência. Isso são decisões da esfera política, não é da esfera da ciência médica, que é essencial. Então, é claro que a crise potencializa a disputa política. Se a gente ver hoje, se a gente comparar a entrevista que o Bolsonaro deu há três dias, que foi aquele quadro de comédia pastelão, com as pessoas botando e tirando máscaras, e a entrevista que o João Dória deu hoje em São Paulo, a diferença é gritante. Eu não gosto do Dória politicamente, mas é inegável que ele se colocou como líder, ele é um homem de comunicação, não é um bom gestor, como ele propaga. E na comunicação ele falou, opa, eu estou comandando aqui. Então, crise precisa de comando. Eu assisti na segunda-feira o pronunciamento do presidente da Câmara, o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron é um homem de direito, um conservador. Mas ele deu um show de bola, porque ele falou durante 21 minutos da situação da França, da situação da doença no mundo, de como ela avança sobre o território, quais são as medidas restritivas que estão sendo tomadas, mas especialmente qual é a ação do Estado para tentar fazer frente a essa disputa. Porque eu não quero me alongar, mas ele usa uma expressão que é o seguinte, estamos em guerra. E essa é uma boa imagem. Até o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, repetiu isso, estamos em guerra. Porque é guerra, porque uma doença dessa é uma doença que atinge as pessoas individualmente, mas ela vai atingindo cidades, estados, países, ou seja, é uma doença que se espalha pelo território, como se fosse um exército inimigo. E uma doença que se espalha pelo território, exige a ação de quem tem a visão do território, que é um mundo político, mas especialmente utilizando-se de instrumentos de Estado. Por isso que o SUS é fundamental. Um hospital privado, uma clínica privada, consegue tratar de você, Talita, e de mim, e de outras pessoas individualmente. É uma doença que tem que ser combatida em rede. Em rede, quem tem rede, que se comunica entre si, é o sistema público de saúde, na Alemanha, na França e no Brasil. A gente tem essa joia que é o SUS. O SUS é que vai poder dizer qual é a incidência da doença em determinado Estado, em determinado parcela do território, e o plano é um plano de Estado maior, como se fosse um plano de guerra. Por isso a ação pública e política é que vai dar o tom daqui para frente em algo que nós não temos a dimensão da sua agressividade ainda. Professor, como você viu o comentário feito por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, em que ele ataca a China? Então, nesse momento de crise da saúde, ele toma partido ao lado de Estados Unidos e insere uma discussão com a China. Como que você interpretou tudo isso? Olha, eu estou aqui na televisão, eu quero ser fino. Eu não quero falar um palavrão, mas é um desequilibrado. É um sujeito que, no meio de uma guerra, como eu falei, resolve abrir uma outra frente de combate com um aliado potencial. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O agronegócio brasileiro vai, quebra amanhã, se pararem as importações chinesas. A China é o país que está dando a maior contribuição e exemplo para o mundo de como se combate uma pandemia. Lá, a curva da doença chegou, ela aumentou, chegou agora num platô, ou seja, ela chegou numa estabilização e começa a cair. A experiência chinesa é a única que nós temos para combater a pandemia. Nem na França, a Itália está uma calamidade. Então, você brigar com a China é você brigar com o know-how de combate à doença, com a ciência chinesa, mas, principalmente, você brigar com o seu principal cliente. O dono do botequim, que tem o melhor freguês, aquele que vem o dia inteiro comprar de ovo colorido, pão, cerveja e café, você pega e fala, eu não quero você aqui, eu quero o freguês que pendura a conta, que não me paga, que vem aqui e fica bêbado. Não, eu quero cliente que não me dá problema e com o qual eu tenho um comércio estável. O Eduardo Bolsonaro é um desequilibrado, é um débito mental, é um fascistinha que vive de criar diversionismo e agora já tem outros desqualificados. Um desses líderes religiosos aí já secundou, o Olavo de Carvalho, o Eduardo Ernesto Araújo, o chanceler, soltou uma nota despropositada querendo que o embaixador chinês peça desculpas, quando o embaixador chinês fez uma nota duríssima, que vai alguns tons acima, alguns pontos acima, do que é o tom diplomático usual, mas ele tem razão, no meio da crise você tem o sujeito que pega do lado da trincheira e abre a metralhadora contra você. Então é inclassificável, isso é parte do governo Bolsonaro, isso é parte dessa loucura brasileira, dessa outra pandemia, que é uma pandemia política, do fascismo ter se instalado na cabine de comando do nosso país. É um episódio inédito na diplomacia brasileira, um conflito como esse com a China. Olha, eu vou pegar as palavras do chanceler Celso Amorim, que foi o melhor ministro das relações exteriores que a gente teve. Ele, outro dia, numa entrevista, disse o seguinte, eu posso discordar de um ou outro aspecto da política externa brasileira ao longo das décadas, mas eu nunca tive vergonha da diplomacia brasileira. Ele disse, eu hoje tenho vergonha, é uma diplomacia que nos envergonha, mas não é só porque pega mal, é porque o Brasil vai sendo deixado de lado no conserto das nações, ou seja, no conserto com o C, né? No conserto derrumado, as nações precisam de conserto também, mas na convivência entre os países. Qual é a importância que o Trump dá para um sujeito que fica lambendo botas dele? Puxa saco, você não dá, você sabe que ele está lá à disposição. Qual é o peso que a França vai dar para o Brasil, sendo que o Bolsonaro xingou o presidente francês, a sua esposa, os militares desocupados e malucos das forças armadas fizeram um plano de projeção da defesa brasileira para daqui a 20 anos, colocando uma potencial invasão francesa pela Guiana através da Amazônia? Qual é o peso que nós vamos ter no mundo brigando com a China, com a Venezuela, com Cuba? Ninguém da menor pelota. O que está acontecendo de transformação na política brasileira com essa crise é que o Brasil está andando, seja da parte dos governos de Estado, seja da parte dos partidos de oposição que começam a oferecer alternativas viáveis e factíveis e deixa Bolsonaro para trás. Claro que é um problema, porque quem tem a caneta que vai assinar a liberação de verbas é ele, mas na ação cidadã e na ação política, ele já ficou para trás. Aquela história daquele rapaz admirável do Haiti que na segunda ou terça-feira falou para ele, Bolsonaro, você está fora do jogo, você não é mais presidente. Ele é presidente de direito, ele foi eleito, mas na prática ninguém sério leva ele em conta, nem os aliados, nem o velho da Havan. Se você não é respeitado mais nem pelo velho da Havan, você está muito por baixo. Do ponto de vista da economia, o PIB foi revisado, o PIB 2020 foi revisado para 0,2%. Então essa crise vai ter impactos muito grandes. Nós já vínhamos num processo de desaceleração muito grande, nós enfrentamos 5 anos de crise e o Paulo Guedes é o acelerado, uma pessoa que não pode, é um perigo para a sociedade, uma pessoa como aquela, um perigo, ele está no comando da economia. Na crise ele corta, orçamento, nós temos aí o teto de gastos, essa medida aprovada aí pelo governo Temer, depois do golpe, que impede o aumento de investimentos. Quando as pessoas falam teto de gastos, parece uma coisa muito boa, né? Eu vou fazer economia aqui em casa como se a vida familiar pudesse ser transposta para o governo federal. Eu economizo gastos, daqui a pouco eu tenho um dinheirinho mais, eu fiz um pé de meia e posso comprar um objeto que eu queira, uma mercadoria. As nações não funcionam assim. Então o teto de gastos hoje é criminoso, porque ele impede o investimento na saúde, impede o investimento na educação. A decretação, agora à tarde, depois que o Senado aprovou o estado de calamidade, na prática acaba com o teto de gastos. O teto de gastos é passado. Essa via neoliberal, o guedismo, as ideias do ministro Guedes, viraram fumaça. Nós temos a chance de investir. Agora, como a crise, nós já estávamos num processo de quase recessão, de estagnação, o PIB não cresce. Acentuado pelo coronavírus, ou seja, as pessoas isoladas em casa, não podendo trabalhar, o metrô funcionando menos, o restaurante da esquina tendo que fechar as portas, porque não só os fregueses diminuem, mas a oferta também diminui, porque a circulação de carne, de arroz, que ele vai ter que consumir, colocar todo dia na mesa dessas crianças, também nós vamos ter um freio na oferta e um freio na demanda. Então, como não sabemos quanto tempo vai durar esse vírus, o vírus tem um lado químico, o lado biológico, não sei se ele se fortaleceu ou não, não é da minha área, mas como o isolamento, o plano de contingenciamento do país, contingenciamento não financeiro, mas qual é o plano de combate ainda não está totalmente traçado, nós não sabemos o tempo, o ciclo da crise. A gripe espanhola, há 100 anos, que é o único paralelo que nós temos, no mundo que não tinha penicilina, que não tinha uma série de vacinas e tal, ela se propagou pelo mundo inteiro, contaminou um quarto da humanidade, aquele mundo tinha um bilhão e 600 milhões de pessoas, então algo como 400 milhões de pessoas foram contaminadas e 50 milhões morreram. Eu estou citando o número da população meio de cabeça, mas 50 milhões morreram em pouco menos de um ano. É o número de pessoas que morreu na Segunda Guerra. A gente não pode ser terrorista e falar, vamos morrer 50 milhões, 10 milhões, 200 milhões, a gente não sabe. Tomara que morra o menor número de pessoas possível. Mas nós estamos lidando com um imponderável, com algo desconhecido. O inimigo conhecido, para voltar a usar a imagem da guerra, o inimigo conhecido, você sabe onde ele está, a trincheira que ele ocupa, quantos soldados ele tem, como é que ele está entrando no território, como é que sua marinha está vindo, como é que sua aviação está vindo. Esse inimigo, como voltando a Macron, a gente não sabe, porque esse inimigo entrou na nossa sociedade, está entre a gente, está no ar que nós respiramos e o combate ainda é muito incerto. Eu digo isso não para ser, como eu digo, alarmista, mas para dizer que é difícil fazer qualquer apreciação dessa... Eu quero aquela que a gente tem aí no menor tempo possível. A minha universidade, a Universidade Federal do ABC, está parada. A reitoria, os professores estão lá, estão discutindo como é que vamos fazer para que as perdas para os alunos, para a própria universidade, para o dinheiro público empregado na universidade não seja perdido. E isso centenas de estabelecimentos educacionais estão fazendo, centenas, milhares de estabelecimentos de saúde, de serviços públicos estão fazendo. Vocês aí na TVT devem estar fazendo também um plano para continuar trabalhando. Então é algo novo. Eu usei uma imagem, um texto que eu escrevi para quem assiste o Black Mirror, aquele... Aquela série do Netflix, que é um mundo distópico, um mundo, um futuro imediato, que com ataques a gente não sabe muito bem do que, de meios eletrônicos, meios biológicos, é terrível. A gente entrou num grande episódio do Black Mirror. Tomara que o abalo seja pequeno e que ele dure assim. O Black Mirror dura 40 minutos. Tomara que essa pandemia dure um tempo muito curto, assim como uma série de TV, que não tem uma segunda temporada. É uma temporada só, acabou e pronto. Tomara. Professor Gilberto, muito obrigada por nos atender. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima. Um beijo para você. Muito obrigado, Thalita. Até a próxima. Até.